Fala galera, pra quem não me conhece, eu sou Alisson Santos, pra quem não me conhece, eu sou Alisson Santos, meu jeito, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de terror aqui no meu canal. Esse é um quadro aonde eu venho em locais abandonados, em locais aonde tem pessoas que falam que existe risadas, essas coisas, mano. E tipo, essa é a lenda do meninozinho, aonde ele veio atrás da família dele, que veio pra um roçado e ele acabou se perdendo. Aonde ele se perdeu, mano, ele acabou que falecendo. E tipo, tem pessoas que ainda contam sobre essa lenda e eu vim de novo aqui, mas hoje eu trouxe a minha mãe pra vir, mano. Tipo, eu acho que essa nunca tinha vindo numa lenda assim não, mãe. Pra participar de vídeos assim, ela nunca participou, mas hoje ela criou coragem, eu fiz ela criar coragem, dizendo que ela tava até com a pressão alta. Deus ajude que ela não passe mal nesse vídeo. E é um, é dois, é três, partiu, bora pra essa lenda. É nóis, mano. Mano do céu. Deixa eu ver, já tá quase de noite, mano. Não tem nada aqui, galera. Vem, mãe. Cuidado. A galera é bastante assombrada aqui. Os pessoal diziam que já apareciam coisas aqui, galera. Mas, tá tudo bem, mãe? Vem. Não é a senhora que escutou? Acho, acho que deve ser algum passarinho por aqui. Mas com essa zoada... Sim. Ela é muito grande. Minha mãe tá indo na frente. Mãe, sempre deixa eu ir na frente, mãe. Mãe, é sério, deixa eu ir na frente. Como é que a senhora toma a frente? Galera, minha mãe... A primeira vez que ela vem num local assim... Tem que ter cuidado aí. Primeira vez que ela vem num local assim... A minha mãe já toma a frente. A senhora já tinha vindo aqui? Não. Vem, cuidado aí. A areia é cheia de pedra. Mano, que lugar esquisito. Ai, cuidado aí, mãe. Tem muito espinho aqui. Cuidado aí. Olha a cabeça. Calma. Não se levanta agora. Não se levanta. Cuidado, vem, passa. É muito esquisito. Como é que você escutou? É. Ai, meu velho. Cuidado, tem muito espinho aqui nessa parte aqui. Oi? Eu acho que escutei agora o barulho pra cá. Coisa esquisita, galera. Isso aqui. O que é isso? Acho que tem alguém aqui de trás, galera. Não tem ninguém. Só o meu amassado. Não sei se foi ali pra cima, mano. Mãe, volta. Volta. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Galera, solta eu e a minha mãe. Cuidado dos espinhos. Cuidado dos espinhos. Vai, vai. Cuidado, errou o caminho. Mano, não posso mais ficar aqui, não. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Vai, vai.